Música Convido a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro. O poder legislativo de Lagoa da Prata realizou na última sexta-feira, dia 7, a solenidade de entrega do título de cidadania honorária e da medalha Ilídio de Carvalho. O evento, como em todos os anos, contou com a participação de várias autoridades do município e teve como principal objetivo homenagear pessoas que realizaram relevantes trabalhos em prol do povo lagopratense. Os agraciados da noite com o título de cidadão honorário foram Doutor Arlino Augusto de Faria Natural da cidade de Itaúna e reside em Lagoa da Prata há 30 anos. Médico especializado em pediatria e clínico, já prestou relevantes serviços junto ao Hospital São Carlos. Exerce também suas funções na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI, desde que a mesma foi fundada, bem como na Policlínica do município. Disse que não esperava receber o título e que só tem a agradecer ao povo da cidade. Com certeza, eu tenho que agradecer muito a essa cidade, porque aqui eu fui muito bem recebido desde 30 anos atrás. E essa homenagem que me fizeram está calando bem fundo o meu coração, porque eu nunca esperava de ser merecedor disso. Agradeço a todo mundo que participou dessa homenagem. Outro homenageado foi o juiz de direito, o doutor Islom César Damasceno. O doutor Islom nasceu em Biquinhas, Minas Gerais. Ele se formou em direito em 1989 pela PUC-BH. Exerceu a advocacia em Contagem e Belo Horizonte. Se ingressou na magistratura em 1998 e atualmente é juiz de direito da 2ª Vara de Lagoa da Prata. Acumulando as funções de juiz eleitoral e juiz da Vara da Infância e da Juventude. Para mim é um motivo de muito orgulho. Eu recebi, fiquei muito honrado com esse título. Há praticamente oito anos que eu cheguei a essa cidade. Fui muito bem acolhido. Vim com a intenção de aqui permanecer. E graças a Deus tenho sido muito feliz. Cássio Murilo de Castro, natural de Santo Antônio do Monte. Mora em Lagoa da Prata há mais de 40 anos. Começou a vida de comerciante ainda jovem e se destacou no ramo. Cássio é empresário e empreendedor. É membro da diretoria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. E faz parte do movimento do Cursilho da Igreja Católica. Quero agradecer a Deus por ter me dado esse privilégio, ter aos meus pais, por ter escolhido Lagoa da Prata para que eu pudesse vir aqui construir minha vida, minha família, junto com meus amigos e fico muito honrado. Euler de Oliveira Guimarães. Ele nasceu em Divinópolis e reside em Lagoa da Prata há sete anos. É formado em técnico de contabilidade, bem como graduado e pós-graduado em Direito pela FADOM. Atualmente, Euler exerce sua função junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, prestando relevantes trabalhos sociais. É uma honra estar aqui nessa casa, nessa noite maravilhosa, para receber essa honraria. Isso aumenta a nossa responsabilidade de fazer o social, fazer o melhor pela filantropia de Lagoa da Prata. Reginaldo Soares da Silva. Senhor Reginaldo é natural da cidade de Bezerros, no estado do Pernambuco. Reside em Lagoa da Prata há mais de cinquenta anos. Foi coordenador da Feira do Amor e hoje atua como voluntário nessa entidade. Senhor Reginaldo também atua em movimentos da Igreja Católica, bem como em outros trabalhos sociais, sendo exemplo de dedicação e disponibilidade no trabalho voluntário. Senhor Reginaldo disse estar muito emocionado com a homenagem recebida. O agradecimento que eu tenho, e quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem acolhido. E nada fez eu sair daqui por a beleza que eu fui recebido aqui, o apoio que me deram. Mesmo eu sendo de fora, de outras cidades, cheguei e eles me receberam muito bem. Maria Cristina Rodrigues dos Santos foi uma das mulheres homenageadas da noite. Ela é natural de Santo Antônio do Monte e desde 1994 trabalha na Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata, trabalhou no Laboratório Municipal e é responsável técnica da farmácia municipal. Porque isso é um desejo do nosso coração, porque nós temos um amor tão grande por essa terra, que nós assim, eu luto pela melhoria de Lagoa da Prata, eu fico feliz com as conquistas de Lagoa da Prata, então eu quero agradecer a todos os vereadores, a essa casa legislativa, que acolheu o nosso nome, acolheu o meu nome e achou digno e quero agradecer ao povo de Lagoa da Prata por ser um povo tão amigo. A outra mulher homenageada foi Maria Ângela de Oliveira. Maria Ângela nasceu em Sabará e veio para Lagoa da Prata há mais de 18 anos. Ela é formada em curso técnico de patologia e já trabalhou nos laboratórios da Farlab e Geraldo de Almeida. Atualmente, ela exerce suas funções no Laboratório Municipal. Dedicada, ela diz que sempre se engaja nos assuntos relacionados à saúde do município, lutando sempre na melhoria das condições de vida do povo lagopratense. Desde o primeiro dia que eu vim para cá, há 19 anos atrás, eu adorei as pessoas, adorei a cidade, adorei tudo aqui. Eu vim para cá, era a época de Natal e eu me encantei com os efeitos de Natal. A cidade parecia um cartão postal e me apaixonei pela cidade, estou aqui até hoje. Alvimar Ferreira de Freitas. Sr. Alvimar é natural de Santo Antônio dos Campos e mora em Lagoa da Prata desde 1954. Aqui, ele prestou seus trabalhos em algumas empresas e, ainda jovem, inaugurou a funerária Bom Fim, a qual já possui há mais de 30 anos. Por meio dela, já prestou serviços de relevância para o povo da cidade. Eu deixo a mensagem para os vereadores dessa casa, que Deus abençoe eles, que Jesus venha derramar do céu as bênçãos sobre eles e que seja muito abençoado o fim desse ano e o ano 2013, muito abençoado, muito feliz e muito feliz e honrado. O agraciado da noite com a medalha Ilídio de Carvalho foi o Sr. Geraldo Ângelo Lacerda. A escolha pelo homenageado foi unânime por parte da comissão, que foi formada por vereadores e membros da sociedade. O Sr. Geraldo dedicou sua vida nos trabalhos sociais e sempre se preocupou em ajudar o próximo. Muito modesto e humilde, o Sr. Geraldo disse que não se vê merecedor de tamanha homenagem. Satisfeito, ele agradeceu a todos pela honrosa medalha. Primeiramente a Deus, de ter me dado esse dom de trabalhar principalmente na área de assistente social e depois agradecer a Câmara Municipal por ter essa luz de escolher dentro de tantas pessoas merecidas. Eu não sei por que eu fui escolhido. Tem pessoas talvez bem mais merecedoras do que eu, mas se eles me escolheram, eu creio que foi a iluminação de Deus. E agradecer também a todos que vieram aqui a nos acolher aqui, a todos homenageados, que para nós é muito bom e para mim é uma honra grande demais receber essa medalha. O Sr. Geraldo disse, O Sr. Geraldo disse,